O Flamengo está se movimentando em busca de reforços e também liga o alerta acerca de possíveis saídas. Neste cenário, Pedro, atacante do Flamengo, está sendo cobiçado pelo Tottenham, time da Inglaterra. Além disso, as negociações por Claudinho, meia do Red Bull Bragantino, avançam e o rubro negro sonda a situação de Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras. Além de buscar reforços, o Flamengo também trabalha com a possibilidade de perder jogadores. Garotos do Ninho como Matheus França e Victor Hugo estão na mira do futebol europeu. No entanto, desta vez, o clube rubro negro teme um assédio do futebol saudita, que observa jogadores mais experientes, como Arrascaeta.